Estas são talvez as memórias mais antigas que tenho. Sempre que me vem à cabeça, vem-me esta música. Normalmente estava com a minha mãe, mas aqui na fotografia estou com ela e com a mãe dela. Por ocasião do aniversário da minha mãe, lembrei-me destas imagens. Lembrei-me dias de registar, para que um dia não as esqueça. E lembrar-me que continuo, e que continuo a me ser os mesmos. Esta era a minha casa, onde vivi até aos seis anos, com a minha mãe. E eu colo de mim. 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 E imagino que tem. E eu colo de mim. E eu colo de mim. E eu colo de mim. Aqui fomos passear, Cisimbra, 45 anos atrás, era um dia de alegria, ir passear, ver a estraia, ver o mar. Aqui fomos à Foz do Aranha, continuava o colo da minha mãe. Amém. Aqui voltámos a Cisimbra, já não andava ao colo da minha mãe, já andava num barquinho, a remos, e era um campeão. Saímos do colo da mãe para as aventuras. Aqui fomos passear. A fonte luminosa, em play, era uma alegria. Neste vídeo só faço referência à minha mãe. Por ocasião do aniversário dela, lembrei-me destas imagens. Lembrei-me deste registro. Lembrei-me do colo. Lembrei-me do colo que um dia não vou ter, como todos nós. mesmo não vamos ficar por cá. Somos passageiros. E o que é que vamos deixar cá? Quem é que vai perder o nosso colo? Tchau. Tchau. Tchau.